Olá, boa noite. Boa noite. Papa medita no Ângelo sobre o pecado e a corrupção. Francisco cria 21 novos cardeais. Igreja no Brasil inicia processo de beatificação de Dom Campelo de Aragão. Rio Grande do Sul tem manifestação contra o aborto. Semana Nacional do Nascituro movimenta o Brasil em defesa da vida. Brasil assume o comando do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Estatuto da Pessoa Idosa completa 20 anos com muitos desafios pela frente. Reportagem mostra como combater o preconceito no mercado de trabalho por conta da idade. Direto do Rio Grande do Norte, a Festa dos Santos Mártires. Crianças lançam livros sobre Monsenhor Jonas Habib. 2 de outubro, Dia do Anjo da Guarda. Esse é o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Na oração Mariana do Ângelos deste domingo, o Papa Francisco fez reflexões sobre o pecado e a corrupção. E explicou que há uma grande diferença entre eles. Francisco meditou a passagem do Evangelho que fala de dois filhos aos quais o pai pede para trabalhar na vinha e um deles responde sim, mas não vai, enquanto o outro recusa, mas vai. Mais do que o trabalho em si, a questão está na sinceridade ou na falta dela diante do pai e de si mesmo, explicou o Papa. O primeiro não quer fazer a vontade do pai e se esconde atrás de um sim falso para salvar sua pele. De acordo com o Papa, é um comportamento corrupto, pior do que ter dito não. O segundo é sincero, diz não, mas acaba se questionando, chega à conclusão de estar errado e refaz seus passos. Ele é, poderíamos dizer, um pecador, mas não um corrupto. E para o pecador há sempre esperança de redenção, para o corrupto, porém, é muito mais difícil. Na verdade, o seu falso sim, suas aparências elegantes, mas hipócritas e suas ficções que se tornaram hábitos são como uma espessa parede de borracha atrás da qual ele se protege dos apelos da consciência. Com a pedagogia que lhe é própria, o Papa convidou cada um a se questionar-se diante de um erro à disposição de arrependimento e mudança de atitude. Após a oração mariana, Francisco fez uma série de apelos. Recordou os desabrigados que fogem da região do Cáucaso para a Armênia, pediu orações pela paz na Ucrânia, pelo sínodo e pelas missões. E ainda anunciou a publicação de uma exortação apostólica no dia 15 de outubro sobre a mensagem de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ao lado de cinco crianças representando os cinco continentes, o Papa anunciou que no dia 6 de novembro acontecerá um encontro mundial de crianças no Vaticano. Francisco destacou que elas ensinam a pureza das relações, o acolhimento espontâneo do estrangeiro e o respeito por toda a criação. A Igreja ganhou 21 novos cardeais. O consistório no sábado foi o nono do pontificado do Papa Francisco. Agora, o Colégio Cardinalício é composto por 242 membros, sendo 137 eleitores no eventual conclave. Antes de ler a fórmula de criação e proclamar em latim os nomes dos novos cardeais, o Papa centrou sua homilia na leitura dos Atos dos Apóstolos, que narra Pentecostes. Francisco explicou que este acontecimento, tal como o batismo de cada um de nós, não é fato do passado, e sim um ato criador que Deus renova continuamente. A Igreja e cada batizado vive do hoje de Deus, pela ação do Espírito Santo, destacou o pontífice. Vós, novos cardeais, viestes de diversas partes do mundo, e o mesmo Espírito que fecundou a evangelização dos vossos povos, agora renova em vós a vossa vocação e missão, na Igreja e para a Igreja. Nesse contexto, o Santo Padre comparou o Colégio de Cardeais com uma orquestra sinfônica. Uma sinfonia vive da sábia composição dos timbres dos diversos instrumentos. Cada um dá o seu contributo, ora sozinho, ora combinado com o outro, ora com todo o conjunto. A diversidade é necessária, é indispensável, mas cada som deve concorrer para o resultado comum. Francisco destacou que é fundamental escutar uns aos outros para que isso aconteça, e que a imagem da orquestra nos ensina a ser igreja sinfônica e sinodal. Ao concluir, explicou que o maestro é o Espírito Santo, maestro interior de cada um e maestro do caminhar juntos. Ele cria a variedade e a unidade, ele é a própria harmonia. Depois da humilha, seguiu-se o rito de criação dos novos cardeais, que fizeram a profissão de fé e o juramento de fidelidade e obediência ao Papa e seus sucessores. Um a um receberam o barrete, o anel e a bula de nomeação, símbolos que exprimem união com o Bispo de Roma e sua missão de colaborar mais estreitamente com o Papa no governo da Igreja. Aqui no Brasil, atos em favor da vida e contra o aborto foram realizados neste domingo. No Rio Grande do Sul, a Semana do Nascituro começou com manifestações na cidade de Estância Velha, Diocese de Novo Hamburgo. Com cartazes confeccionados por crianças e jovens, fiéis da paróquia Sagrado Coração de Jesus realizaram um ato público. Eles saíram em passeata da Igreja Matriz em direção à Câmara Municipal de Vereadores. Em frente ao prédio do Legislativo Municipal, os participantes se manifestaram e rezaram o Santo Terço. A nossa paróquia fez vários atos em favor da vida e um deles foi escrever uma carta aos nossos vereadores e ao nosso prefeito municipal solicitando que manifestassem a sua posição pessoal a respeito de matéria tão importante. e recebemos uma resposta positiva a favor da vida e contrária ao aborto. Celebrando uma missa e logo depois um ato público, onde nós caminhamos até a Câmara de Vereadores, lá rezamos o Terço e entregamos então aos vereadores que lá se encontravam oficialmente a nossa carta, agradecendo a eles o seu posicionamento para a vida e contra o aborto e também agradecendo que essa moção que eles realizaram na Câmara vai ser enviada ao STF. Padre Alex também convocou as demais comunidades a se mobilizarem a favor da vida. Lutarmos contra a legalização do aborto não é simplesmente uma matéria religiosa, mas é de fato lutar por um direito fundamental da pessoa humana, o direito à vida. Por isso é um motivo mais comunidades católicas, homens de boa vontade, a também realizarem atos a favor da vida e de modo especial a vida dos mais inocentes. Esse domingo marcou o início da Semana Nacional da Vida. O tema é Adoção, Amor com Laços do Coração. De Brasília, Ronaldo da Silva traz as informações para a gente. Boa noite, Ronaldo. Oi, para você também, Elaine. Muito boa noite, boa noite para a nossa audiência. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está reforçando o cuidado que todos devem ter com a vida, com a criação divina. Os encontros acontecem em um momento importante. As vésperas de um julgamento na Suprema Corte que pede a liberação do aborto no país. Cerca de 5 mil crianças e adolescentes brasileiros esperam para serem adotados. Mais de 34 mil famílias estão na fila de adoção. As regras para a proteção das crianças e o perfil pretendido para a adoção podem explicar os números contraditórios. O preconceito também é outra barreira a ser rompida. A cantora Elba Ramalho passou pela experiência da adoção. Todo mundo sempre aconselha, não faça, não deve, preste atenção, você não sabe o que vem, você não sabe a personalidade, você não sabe o que essa criança carrega, né? As crianças não carregam nada, senão amor, pureza e disponibilidade de amar e de serem amadas. Na Semana Nacional da Vida, comunidades cristãs de todo o Brasil são convidadas a participarem de oito encontros de adoção como um gesto concreto em favor da vida. A CNBB também incentiva o povo de Deus a se posicionar contra o julgamento do Supremo Tribunal Federal que pode descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Nós somos a favor da vida, nós somos contra o aborto, quantas crianças, quantos adolescentes esperam lá para ser acolhido, para ter uma família e quantos com certeza podem acolher uma criança e um adolescente. A Semana Nacional da Vida vai até o dia 8 de outubro, quando será comemorado o Dia do Nascituro, momento de defender a vida desde a concepção até a morte natural. Agora a gente vai a São Paulo. O Sidney Fernandes tem outras informações sobre esta Semana de Defesa da Vida. Boa noite, Sidney. É isso, viu, Ronaldo? Boa noite a você e a todos que nos acompanham. A Igreja Católica realiza até domingo a Semana Nacional pela Vida. A iniciativa busca proteger vidas vulneráveis e indefesas, como a do Nascituro, o bebê que ainda está no ventre da mãe. Aqui em São Paulo, um centro de acolhida faz um belíssimo trabalho de cuidado junto a mulheres carentes, antes e depois da gestação. Vundi veio de Angola em busca de condições melhores para dar à luz. Ela foi acolhida no Amparo Maternal, na Zona Sul de São Paulo, há três meses, e já vive na expectativa para o nascimento do Misael. Estou ansiosa, porque é o primeiro, o primogênito. Mas está tudo bem, tenho sido acompanhada pelos especialistas, médicos, e está tudo tranquilo. Fundada por católicos em 1939, a Associação Amparo Maternal atua no acolhimento e na assistência à saúde de gestantes, puérperas, seus bebês e crianças de até seis anos, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Aqui elas são acolhidas, recebem apoio integral com alimentação, com dormitórios, com produtos de higiene e de limpeza, e todo o trabalho em rede necessário para o cuidado. Recentemente, o centro de acolhida elevou sua capacidade para acolher até 100 mulheres em situação de vulnerabilidade ou que sofreram violência, além de outra realidade que avançou nos últimos anos, o crescimento de imigrantes e refugiadas. Hoje, quase 70% são imigrantes, né? O mundo sofre com a questão de refugiados como um todo. É um cenário com a imigração e com o refúgio, não só na instituição para o maternal, mas o país sofre como um todo, o mundo sofre como um todo nas mais diversas dimensões de refúgio. Beatriz, ainda em Angola, perdeu um filho aos sete meses de gestação, pela demora em receber atendimento médico. Há nove meses, ela foi recebida pelo Amparo com uma nova gestação. A gravidez, já era uma gravidez de risco, então meu marido decidiu melhor vir para o Brasil. Fui bem acolhida quando cheguei aqui. Minha prestativa é que meu marido vir, trabalhar e continuar a nossa vida. Mesmo com a parceria pública, grande parte dos trabalhos é mantida por doações e ajuda de voluntários. Toda a missão realizada no local vai ao encontro na proposta da Semana Nacional pela Vida. Defendo a vida em todos os sentidos e o quanto é significativo para nós fazer parte da cocriação do mundo. Estou com o meu terceiro filho no ventre e a sensação de ter dois corações batendo aqui dentro é indescritível. Em instantes eu volto para falar do combate ao preconceito por causa da idade no mercado de trabalho. Boa noite a vocês na Central de Jornalismo e até já. Até já, Sidney, muito obrigada. E a seguir, Brasil assume Conselho de Segurança da ONU. E o Câncer de Mama, campanha de outubro. O governo lançou o plano para conter a crise na segurança e medidas de emergência para o Rio de Janeiro e Bahia. Nós vamos a Brasília saber mais com a Aline Campelo, que tem as informações. Boa noite, Aline. Boa noite, Aline. Boa noite, Aline. Uma excelente noite e ótimo início de semana para você, Reinaldo, e para todos que nos acompanham. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou hoje o investimento de 900 milhões de reais no Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, após os casos de violência no Rio de Janeiro, onde também anunciou o envio da Força Nacional, e na Bahia, onde ao menos 68 pessoas perderam a vida em uma onda de violência este mês. O programa será implementado de forma gradual até 2026. Agora, atualizando a agenda presidencial, com alta antecipada em dois dias, o Lula deixou o hospital neste domingo e foi direto para o Palácio da Alvorada. Hoje, o presidente fez fisioterapia e descansou. Nas próximas três semanas, pelo menos, os compromissos presidenciais ficarão restritos, com atos oficiais realizados da residência oficial. Uma informação bastante esperada é a decisão sobre o nome do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que sucederá a Rosa Weber, e do novo Procurador-Geral da República, que vai ocupar a vaga deixada por Augusto Aras. Continuaremos acompanhando. Volto com você. Olha, um novo mês começou e vem com campanhas de conscientização para o câncer de mama, doença que este ano deve afetar mais de 70 mil mulheres no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Aos 16 anos, Natália teve nódulos benignos na mama esquerda, que voltaram aos 36. Desde então, começou exames anuais de mamografia como forma de prevenção. E esse ano, nesse período de um ano, já descobriu o câncer na mama direita. Na verdade, qualquer área endurecida da mama que persiste para aquelas que têm ainda menstruação, por mais de um ciclo menstrual. Além disso, alterações de pele da mama, alteração no mamilo, saída de secreção sanguínea pelo mamilo, ou de secreção pelo mamilo espontaneamente. Diversos fatores levam ao desenvolvimento do câncer de mama. Alguns não são possíveis de controlar. Outros, no entanto, podem ser diminuídos com uma vida mais saudável. Sedentarismo, obesidade, uso abusivo de bebida alcoólica, a alimentação, fazem com que haja um aumento na incidência da doença. Atualmente, o câncer de mama é o tipo que mais acomete as mulheres no mundo. Só no Brasil, a estimativa é que mais de 73 mil mulheres sejam diagnosticadas com a doença em 2023, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura. A Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a FEBRASCO, que recomendam anualmente a partir dos 40 anos. Pelo Ministério da Saúde, essa recomendação é entre 50 e 69 anos a cada dois anos da realização da mamografia. Natália ainda tem um longo caminho até o fim do tratamento contra o câncer. Mas a certeza é que o diagnóstico precoce tem feito toda a diferença. Como eu descobri no início, a chance de cura é de 95%. Eu estou bem, graças a Deus. E assim, não precisa ter medo, porque a gente sabendo que a gente tem, é possível tratar, né? Agora nós vamos aos estúdios, voltamos à Brasília, porque o Brasil assumiu neste mês de outubro o comando do Conselho de Segurança da ONU e as informações vêm com o Ronaldo da Silva. Sim, para você também, muito boa noite. E olha, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, irá presidir diversos eventos, entre eles uma audiência sobre a importância das instituições bilaterais, regionais e multilaterais para prevenir, resolver e mediar conflitos. Outros temas também serão abordados no decorrer do mês, como a possível missão de apoio às forças de segurança do Haiti. Um segundo evento, que acontecerá no período da presidência brasileira, será o diálogo anual entre o Conselho de Segurança da ONU e o Conselho de Paz e Segurança da União Africana na capital da Etiópia, sede da União Africana. E eu fico por aqui para todos um ótimo começo de semana e até amanhã. Obrigada, Ronaldo. Boa noite para você também, Ronaldo. Olha, depois do intervalo, o Brasil tem mais de um candidato a santo. E como combater o preconceito no mercado de trabalho por conta da idade. O conjunto de leis responsável por regular os direitos e garantias assegurados às pessoas idosas completou 20 anos neste domingo. Entre as conquistas nessas duas décadas, há muito ainda para avançar principalmente as próximas gerações. gerar vínculos e conviver. Neste espaço dedicado à assistência social à pessoa idosa, muita festa. 1º de outubro é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Aqui não importa o barulho, a ordem do dia é exaltação, movimento e muita alegria. Tem as atividades todas, tem academia, tem pilates, então a gente vai aproveitando tudo que dá para fazer. Eu encontro pessoal, eu converso, eu dou risada, eu aprendo muito, sabe? Tem coisas que eu levei minha vida inteira sem saber aqui que eu vim aprender. A data também marca os 20 anos do estatuto que assegura os direitos dos brasileiros da melhor idade. Todo mundo hoje sabe, isso já está popularizado no meio, que uma pessoa idosa tem direito a preferência de uma fila, que ela tem estacionamento preferencial, vagas de carro, que ela tem prioridade no tratamento de saúde. A gente, ficando em casa, a gente se sente muito só. Não tem essa comunicação que a gente tem aqui. Eu me preocupo com atividade, principalmente aqui, acho que é isso que ajuda a fortalecer a gente. Convivência realizada hoje, garantida com o marco regulatório da pessoa idosa. Porque a gente trabalha uma vida inteira, quando chega na cidade o pessoal esquece, não pode, né? Viva o dia do idoso, feliz com a saúde. Viva o dia do idoso, com vocês que são jovens. Que bom ver essa alegria toda, né? Olha, nos últimos 15 anos, o número de trabalhadores com mais de 50 anos dobrou no Brasil, de acordo com o Senai. Só que pessoas nessa faixa de idade precisam lidar muitas vezes com o preconceito, o chamado etarismo. Sidney Fernandes, em São Paulo, tem mais detalhes sobre esse assunto e conta pra gente, Sidney. Sim, Reinaldo, o número de trabalhadores com mais de 50 anos é de aproximadamente 55 milhões. Mas é comum pessoas nessa faixa etária serem deixadas de lado pelo mercado de trabalho. Essa prática é conhecida como etarismo ou discriminação por conta da idade. Veja na reportagem. Há oito anos, Maria busca por um emprego formal. Profissional da área administrativa, ela sente a rejeição das empresas para contratá-la quando revela a sua idade, 63 anos. Você passou dos 40 anos, você revela. Para ajudar nessa busca por um emprego, a Prefeitura de São Paulo realizou um mutirão para pessoas com mais de 50 anos. A seleção foi realizada para 150 vagas. Fernando veio em busca de uma vaga. Com 58 anos e 30 de experiência como vendedor, observa que muitas empresas não o contratam por conta da idade. Chegaram a falar. Já tem um patamar de idade. Acima de 50 já fica complicado. De acordo com a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, o preconceito na contratação por conta da idade é real. Por outro lado, muitas empresas estão mudando esse pensamento. Algumas empresas já têm dentro do seu programa de diversidade e muito buscando a oportunidade de aumentar a inovação na organização. Quanto mais pessoas você estiver pensando diferente de você e também replicando os seus clientes finais, mais você vai ter inovação. Segundo Sandra, para quem busca por uma vaga nessa faixa etária, a dica é sempre cuidar da própria saúde, se atualizar e destacar no currículo habilidades socioemocionais. Cada vez mais o Fórum Econômico Mundial e as outras empresas estão buscando pessoas que saibam trabalhar junto, que saibam trabalhar em equipe, que tenham empatia, controle emocional. E com a idade, é fato, a gente vai aprendendo a lidar mais com essas dificuldades. Traga dentro desse discurso a verdade do quanto que você amadureceu. Esse amadurecimento e esse saber trabalhar, saber ser resiliente, vai fazer a diferença. Aos 61 anos, Oswaldo sai feliz do mutirão. Conseguiu realizar uma entrevista de emprego, depois de 5 anos. Mesmo aposentado, precisa de uma renda extra. Graças a Deus, espero que dê certo. Nós ficamos por aqui, amanhã voltaremos com mais informações de São Paulo. Boa noite a todos e agora é com vocês na Central de Jornalismo. Boa noite, Sidney, até amanhã. E olha, a semana começou com o clima mais ameno. Mas será que continua assim? Maurícia e a Silva conta pra gente na previsão do tempo. Boa noite, Mauri. Boa noite, Elaine, Reinaldo e a você que nos acompanha. A onda de calor deu uma trégua, pelo menos por enquanto. A previsão desta terça-feira mostra a chuva em forma de pancadas ou isoladas em quase todas as regiões. Uma mudança na circulação de ventos trouxe instabilidades para o sul do país. E por isso pode chover forte aqui nos três estados. No centro-oeste e no interior do Brasil, o destaque é para a região central de Goiás, que terá a maior quantidade de chuva. No nordeste, o sol brilha em toda a região, menos no litoral, entre a Bahia, João Pessoa, Natal e Fortaleza. E por conta disso, a umidade do ar fica baixa. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Faz 29 graus em Minas Gerais, 25 graus aqui no Rio Grande do Sul, máxima de 37 graus no Mato Grosso e máxima aqui na região norte, em Manaus. Eu volto com vocês, Elaine e Reinaldo. Muito obrigado, Mauri. Olha, a igreja no Brasil deu início ao processo de beatificação de Dom Campello de Aragão. Nascido em 1904, foi o quarto bispo de Petrolina no estado de Pernambuco, e fundador de duas congregações religiosas. A sessão de abertura do processo, seguida da missa solene, presidida pelo bispo de Petrolina, Dom Francisco Canindé Palhano, aconteceu na Catedral do Sagrado Coração de Jesus, Cristo Rei do Universo. O religioso morreu em 1988 com fama de santidade. Dom Campello, de formação salesiana, realizou diversas obras sociais na região do Vale do São Francisco, no estado de Pernambuco. Um homem considerado à frente do seu tempo, como destaca o postulador da causa de beatificação, doutor Paulo Villota. E as obras dele fundadas, as fundações também das irmãs, das congregações que ele fundou, nas obras sociais, e como ele tinha uma visão já pelo futuro, já na época, na época pré-conciliária, pós-conciliária. E isso é uma coisa muito, muito importante. No mesmo tempo, a sua não era somente uma filantropia, absolutamente, mas era uma obra de amor para o próximo e olhando Deus. A irmã, auxiliadora da Congregação Medianeiras da Paz, fundada pelo então bispo em 1968, fala sobre uma das maiores virtudes do religioso. Caridade ardente, o amor apostólico, o extremo amor à igreja, a esperança e a alegria. Por ser um grande salesiano de Dom Bosco, devoto de Nossa Senhora Auxiliadora, estou apaixonado pela experiência de Dom Bosco, principalmente na dedicação àqueles que mais precisam. Não é à toa que Dom Bosco tinha um grande dilema, dar a minha alma e ficar com o resto. Para este grande futuro santo, que é beato, da igreja vai ser beato. É a graça de Deus. Até o próximo dia 9 de outubro, fiéis de todo o Brasil e de qualquer parte do mundo, que tenham provas e documentações que atestem alguma ação religiosa importante ou milagre atribuído ao bispo, devem encaminhá-las para a Cúria Diocesana de Petrolina. Novos testemunhos e documentos podem ser enviados pelo e-mail curia-diocesedepetrolina.org.br ou ainda pelo telefone 87-988-350-576. Olha, e no próximo bloco a gente continua no Nordeste. Vamos ao vivo para o Rio Grande do Norte, na Festa dos Santos Mártires. E Monsenhor Jonas Habib vira livro escrito por crianças. O estado do Rio Grande do Norte se prepara para celebrar nesta terça-feira a Festa dos Santos Mártires. Por isso, olha, nós vamos a Grande Natal, onde está Emerson Tessigni, que traz as informações para a gente. Boa noite, Tessigni. Qual a programação por aí? Oi, Elaine. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias neste momento. Olha, a programação amanhã aqui na Festa dos Santos Mártires será intensa. Vamos então conferir tudo aquilo que está sendo planejado aqui em Uruaçu, comunidade de São Gonçalo do Amarante. Às 5 da manhã, primeira Santa Missa do dia presidida pelo padre Alex da comunidade Canção Nova. Depois, pela manhã, outras três celebrações eucarísticas às 7, 9 e 10 da manhã. Lembrando que à tarde, às 14h50, 10 para as 3, você que costuma rezar o Terço da Misericórdia direto do Santuário do Pai das Misericórdias, poderá rezar aqui, direto do Santuário dos Mártires, em Uruaçu. Padre Alex também vai estar rezando o Terço para todo o Brasil com transmissão da TV Canção Nova. Em seguida, às 4 da tarde, Dom Jaime Vieira Rocha, administrador apostólico da Arquidiocese de Natal, celebra a missa de encerramento da parte religiosa e, às 18h, fechando, de fato, o dia festivo, um show do padre Fábio de Mello. Lembrando que a entrada é franca, gratuita, não se paga absolutamente nada para acompanhar o show. E toda a cobertura deste dia festivo aqui do Santos Mártires, você acompanha ao longo da programação da TV Canção Nova, amanhã, terça-feira. E eu, antes de me despedir, deixo com vocês aí com uma reportagem que preparamos com muito carinho, eu e o Ederaldo Paulini, direto do Santuário dos Mártires, aqui no Rio Grande do Norte. Vamos assistir. Rio Grande do Norte, estado regado pelo sangue dos mártires. Padre Ambrósio Ferro, Padre André de Soreval e Matheus Moreira, em 1645, após invasões holandesas, perderam a vida para ganhar o céu. Devotos de tantas partes do Brasil, são atraídos por este solo simples, sagrado, de doação. Nesse momento, estou sentindo emoção. Como pela primeira vez, tudo aqui faz a gente sentir bem, aquela paz anterior e uma maravilha. Viemos louvar Jesus também, assistimos à missa ainda e foi muito gratificante. Séculos depois, os protomártires do Brasil se tornaram padroeiros do Rio Grande do Norte. Em vida, olhavam para o céu. Da eternidade, zelam pelos potiguares. Olha, em outubro, a igreja celebra o mês das missões, anunciar o evangelho a todos os povos. Esse compromisso nós assumimos com você. Por meio de sua contribuição, chegamos a tantos lugares e pessoas. Nós iniciamos uma nova campanha do projeto Daime Almas, mas antes queremos agradecer pelos 92% que alcançamos no mês de setembro. Nossa missão é seguir em frente com a evangelização. Por isso, contamos com sua generosidade. Você pode colaborar pelo Pix com a chave pix.doação.com. A história de Monsenhor Jonas Abebe virou livro contado por crianças. Um projeto inspirado no fundador da Canção Nova estimulou o dom da escrita nos pequenos. Olha, e teve até manhã de autógrafos no Instituto Canção Nova. Passo a passo, as crianças chegam à escola com seus pais. Mas o dia não é de aula, é uma manhã de autógrafos. O que torna o momento para lá de especial são os autores. Eu. Mas você? Aham. O que você contou nele? A vida de quem? Do Padre Jonas. Porque ele é legal. O Padre Jonas é meu amigo. O projeto Manhã de Autógrafos incentiva a prática da escrita e a imaginação entre os alunos de até 4 anos. Esse projeto nasceu dentro de uma pergunta para as crianças, essa reflexão. O que você quer ser quando crescer? E dentro disso, nós pensamos nessa pergunta ser norteada pela vida e vocação do Monsenhor Jonas Abebe. E a gente começa do zero mesmo com eles, contando um pedacinho da história. Cada dia foi surpreendente para a gente. Eles falavam, a gente ia criando junto, e aí eles falavam alguma coisa. E se eu mudasse alguma palavrinha, eles falavam para mim, Tia, você não colocou o que eu falei. Tia, eu disse essa palavra. Então, assim, de ver mesmo neles essa motivação e essa alegria de estar criando esse livro. Além de autografar os livros, houve outras homenagens a Monsenhor Jonas Abebe. A sementinha do amor ao padre Jonas está no coraçãozinho deles. Eu imagino a alegria do padre, porque realmente é uma maravilha. O padre Jonas gostava muito de investir nas pessoas. A história do padre Jonas, escrita por crianças, conta não só a trajetória do fundador da Canção Nova, mas revela também futuros talentos literários. Me dá um autógrafo! Ter uma estrela literária em casa deixa os pais orgulhosos, pois sabem do crescimento que cada um vai viver. As crianças, a alegria dele, a gente vê em cada profissional, em cada professor, o cuidado que tem com as atividades, com os alunos. O Monsenhor Jonas continua inspirando gerações. E olha, a seguir tem a Santa Missa direto de São Paulo. Boa noite, a gente se vê de novo amanhã. Boa noite e paz pra você. Boa noite e paz pra você. Boa noite e paz pra você.